Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais um vídeo gasto, hoje mais um dia no CSGonete, tô com o Xaropim, então oi Xaropim Opa! Tamo com mil dólares pessoal, lembrando o código pombo ativo aí, 40% de bônus em qualquer depósito Mais brindizão top aí, formulário na descrição Pessoal, seguinte mano, mil dólares, Xaropim, começa dando calma aí Vamos começar com 10 da... a Xmin, a Xmin lá do YouTube Qual? A Xmin, a do YouTube novo lá, que tem só a faquinha Ah, tô ligado, tô ligado Cara, ela lá que é boa pra começar, bota 10 dela aí Ela aumentou de preço, hein? Mais vinha uma faquinha aí, humilde Bem que podia ter parado, né? Eu não sei se essa caixa compensa muito, porque se você parar pra pensar Ela é 50% de chance de você dar um tiro com uma faca dessa daqui, tipo, não é 50, é uns 30 e pouco, mas É... bem arriscada essa caixinha aqui, pra ser sincero, velho Eu acho que tem caixa que compensa muito mais Vamos abrir até 500 dólares, Xaropim, depois a gente vai ter que recuperar Não, mas uma baioneta aí, uma baioneta Doppler Veio uma, veio uma 600, já pagou Tá bom, já pagou, vamos deixar no inventário É... Pagou o que a gente gastou, estamos no Profit, estamos com 1.300 300 mais 600 Valeu a pena demais Vamos dar o último tiro de 10, né? Isso aí Depois meter o pé Eita, um monte de faca que passou Veio, 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 veio outra Veio outra, veio outra, peraí, vamos continuar nela, pô É bom demais, rapaz, é bom demais É isso, vamos continuar nela, se vier Já estamos no Profit, se vier mais uma, pô Essa caixinha é maravilhosa E se passasse dessa, ainda tem a outra Você viu, quase viu um monte de faca, já pensou, em quatro Mano, eu queria só essa daqui, só a M9zinha, pô Humilde Era debaixo da outra lá que tinha Veio outra, olha aí, olha aí Que isso, que caixa bugada, cara É a melhor caixa do mundo, rapaz Que caixa bugada, aumentou de preço, velho Nossa senhora Que isso Já foi quanta, dois K, meio? Nem sei, mano Já foi uns dois K, meio, velho A gente passou, tá com dois 700 já, velho Toda aí é boa demais Vem mais uma, mais uma Nossa, peguei uma faca mais cara da caixa, velho É uma mais cara, duas da terceira mais cara Só falta uma dople agora, a gente só vai pegar uma dople Ah, a baianesa até agora A gente vai pegar todas Agora, é na agora que nós vamos pegar Aí, pois, cheguei, agora vem Eita, pô, por isso que parou de vir Quando veio as outras, ele chegou, certeza Vamos ver, vamos ver O que que veio? Nossa, passou duas, cara Veio todas, menos essa daqui Vamos ver Agora, no meio, no meio Embaixo, no meio Vem uma baianesa dople Mas tá bom, mas tá bom Não, mas dá pra vir mais uma de cinco Calma aí, modo rápido Eu vi uma gut, hein É agora Não, não veio Lá, mais quatro Mais três Terapinha ficou aí Ó, não ficou certeza Ele chegou, parou de vir faca É Mano, ó Uma, duas, três, quatro facas Total de dois mil e setecentos dólares Terapim Mano, deu muito bom Caixinha muito boa Vendi essa daqui Vamos fazer o contrato Opa, calma E vamos, cara Dezenta e cinquenta dólares Vamos meter a win Vamos embora É tudo ou nada Vamos tentar Deixa eu ver aqui Cara, qual win? Bora na casa, né? A casinha? É a casinha A casinha que é fácil de pegar, né? Ela é cara Cara, é quatro dólares Ela é o mesmo preço da outra E é duzentos dólares Porque a porcentagem é mais alta, né? É, exatamente Aí, ó Já veio uma Nossa, quase veio duas, tá? É Quase veio duas Escorregou ali Não, já é tão sorte, hein? Quatro faquinhas Um AK Olha, você viu o cara A luva rosa lá? Não Sim, apareceu ali em cima Que não dá pra voltar, velho Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma Não veio É agora que vai vir na direita embaixo Pô, a gente começou a abrir na duzentos e cinquenta Já pegamos uma Já se pagou Estamos no profite Se vier mais uma é Profite em cima do profite A gente começou com mil dólares A gente já tá com Três Três pau no inventário Já Não, não vai querer vir outra, não É Onde vai vir ainda? Já ia vir três, tá ligado? Eita porra Fiquei logo três Uma vez só Vai vir agora Na esquerda em cima Vai vir agora Na esquerda em cima É, exatamente Pode olhar só pra aí Esquece mais tanto Passou umas dez dela aqui Nesse lugar aqui, ó Passou mais uma Última chance, hein, xaropim Vai vir, vai vir mais uma O lucro vai ser em dobro Para, para Ai, não para não Quase, velho Na última, de um? Dava mais uma ainda Olha E agora E agora? Sanduíche, opo 2,96 Olha essa daqui, ó Reptile Olha, 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 olha 2,24, cara Respeita, maluco Profit Sabe pra gente ver agora? Olha Aqui, ó Eita Dá ali Exatamente 24 dólares Essa luvinha Essa luvinha aí, humilde Pensamos junto, pô Ei, rapaz Nossa Quase veio a Alpi, cara Nossa, aí também foi Foi tudo embora É aqui, filho É a Cromax Aberration 5zinha dela Alpi Olha, passou a Alpi atrasada, hein Só tem duas Essa daqui Mas, e agora? E agora? Valeu Não, mas é agora Cara, vou finalizar Porque, pessoal Tivemos muita sorte Na caixinha ali Que caixinha absurda Tiramos Mano, pra mim A faca mais bonita Do CSGO Uma das mais bonitas A boa e mais bonita E tiramos uma casinha Não achou bonita Mas é cara Caixinha do Ximin Ximin Muito boa Muito boa A calda do Xoropim aí também, cara Achamos que não ia vir nada Os primeiros 500 dólares Tá vendo, Xoropim? Não veio nada A partir daí Nossa, cara Só faltou essa daqui Mas não vão reclamar, né? Mas é isso, então Caixinha top É nóis Valeu Dá um tchau aí Alô Valeu Formulário